Salve galera, salve criaturas, beleza? Lord Brian de volta aqui com Path of Titans para mais um episódio de As Maiores Tretas e Situações Difíceis Parte 7 galera, já chegamos aí na parte 7 E está ganhando aí cada vez mais admiração do público galera, fazendo aí vários fãs dessa série E eu aconselho vocês a assistirem todos os episódios, o 1, 2 até o 7 galera Eles são bem legais, cheios de ação e eu faço um apanhado aí das situações mais difíceis As Maiores Tretas, que é o nome da série galera Então estamos aqui com a Aurélia, o meu alossauro adulto É, no episódio passado ele matou um espino exatamente aqui galera E tem bicho andando por aí, vamos ver o que que é E antes de mais nada, eu vou pedindo aquele like galera Porque quem deixa para depois acaba esquecendo, deixa o like agora, vamos lá 1, 2, 3 e like Valeu 1, 2, 3 e like 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 1, 2 e like A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 o vídeo de hoje galera, essa situação aqui essa treta que vai acontecer eu chamo de o azarado galera vejam o que vai acontecer eu acabei matando galera, um Deinônico eu nem tinha visto ele eu queria pegar o Kentrossauro mas o Deinônico tava no lugar errado, na hora errada galera, virou chiclete de Sarcosuco muito obrigado por terem assistido não esqueçam de deixar aquele like pra apoiar esse canal aqui e a minha série galera aproveito pra convidar vocês a se inscreverem no meu outro canal e dizer que vocês podem também apertar esse botão, valeu que é pra doações galera, um coraçãozinho um grande abraço até a próxima e valeu